Vamos pagar lá, vamos pagar lá no caminho É, dá um oi aqui ó, fala oi pessoal Fala oi pro pessoal aqui ó, fala Não quer falar? Dá tchau pra eles, joga beijo Mostra a minhoca pra eles Aqui é a minhaca É, pra onde você tá indo? Pra casa Pra casa? Mas você não tá indo pro sítio? Ah, e lá você vai fazer o que? Tomar banho? De piscina Ai que lindo, você vai deixar a titia tomar banho com você? Ai que bom É a roupa dela É? É a roupa dela Meu Deus E quem mais tá indo pro sítio? Com você? Quem tá indo no outro carro? Hein Pedro? Ah, não quer falar Eu não soube Você não sabe? Não O vovô e a vovó? Não Não tá indo no outro carro? Não Não? Ah, então tá bom Ele sabe Não sabe Não sabe? Não Mas vai pro cá O vovô vai pro cá vermelho É, ou a gente passou por eles ou eles correram bastante Claro Eu tô vindo rápido, não? Não sabe Não sabe E não posso Com o caminho a perder O que ele não quer Siga Com a presença Música 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 Fumando cachimbi da paz. Música Rapaz, é aqui mesmo? Meu Deus. Música 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 Onde eu vou montar a mesa posta linda. Que eu vou mostrar pra vocês. A casa é bem grande. Bem arejada. E o João já tá ali, ó. Se banhando. Tá gostoso aí, filho? Tá gostoso? Tomando um solzinho? Precisava disso, né? Aqui tem uma piscina. Que é uma piscina rasa pra criança. Aqui tem um balancinho. E daqui a pouco tem duas crianças aqui que vão se divertir. Oi, gente! Aqui tem uma piscina bem gigante. Ali atrás fica a surrasqueira. E aqui embaixo tem um laguinho. Lotado de peixe, gente. Depois eu vou descer lá embaixo pra poder mostrar pra vocês. Quando terminar aí, me chame. Quando terminar aí, me chame. Tem uma mesinha posta bem simples. Mesinha de sítio. Com tudo que já tem aqui, pessoal. Olha só. Adorei a cor dessas louças. Olha só que combinação perfeita. Simplesinho, mas ficou bem bonitinho, né? E olha o que temos aqui, gente. Um feijãozinho. Olha que delícia a Marlene que fez, hein? Né, Marlene? Oi, Dani. Faz no capricho. Olha que delícia. Hum, tá bom demais. Tá, tá bom delícia. Feijãozinho de sítio. Maravilhoso. Vamos passar bem, né? É, verdade. Tá gostoso aí, tia? Tá gostoso aí, tia? Tá gostoso aí, tia? Tá gostoso aí, tia? Pega na mão do papai. Um, dois, três e... Um, dois, três e... De novo? Você tá no sítio. Um, dois, três e... Perdeu a noção, foi menino. Você tá no sítio. Vai, um, dois, três e... Vou mandar verificar o que sua mãe deu nesse leite, viu? Porque você esqueceu do nada. É o que? Esqueceu o de tacão. É. Você tá no sítio. Você tá no sítio. Você tá no sítio. Um, dois, três e... Vai, vou mandar frio. Um, dois, três e... Um, dois, três e... É, recebeu dois mil, então dá dois mil aqui. Ela é o banco, não. Para, Josi. Eu só tô ajudando. Não, mas não pode, né? Não. Tem que ir em uma outra casa, então. Ganhou dinheiro, mãe? Ganhei dois mil, ó. Vou de novo, viu? Dois. Quem é o meu? Dois. Vai ter que me pagar. Vai de novo, tio. Miseras, meu. Vinte e oito mil, tá? Caso, amor, tudo que é teu é minha. Não, vinte e oito mil. Do direito. Acabou minha nota de dez. Aqui, ó, pego o de cinco. Dá dois mil aí, troca. Mas eu também tô pôs. E eu joguei, né? E eu vou jogar de novo, viu? Vai, cara, ele tá fazendo aqui, ó. Três vezes. Ó, tem dois e quinhentos aqui, viu? Tem paciente, não, no meu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso é puta que... Ih! Caramba! Setenta mil, baby! Vai deixar o pobre. Mami, eu e a tia aqui estamos o pobre. Agora ela tá rica. Ah, amor, você vai quebrar minhas pernas. Me dá de cinco. Só tira a mão do meu dinheiro, que... A atividade da pôs. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tem o cabelo, peguei, ó. Ai, fica aqui. Ai, gente, tá vendo muito dinheiro aí. Eu vou evoluir a minha quando eu... E pra cá de novo no meu... Ih, vai pra cadeia. Ah, vai pra cadeia. É, não para de jogar. Mas você vai pra cadeia. Não, você não vai pra cadeia de novo. Só me arrubei. Que rodadinha zoada é essa? Porque na terceira vez que você joga igual, vai pra cadeia. Ah, vai pra cadeia. Ah, tá vendo como é que acaba o jogo, mãe? Acabou o dinheiro aí? Acabou o dinheiro aí? Ó, eu tô somando aqui. Deve dar uns três mil. Eu dei um aqui. Mas por que você jogou agora de novo? Mas tá faltando um. Porque eu sou do... É, caiu o amarelinho aqui. Ah, é. E onde eu vou estar, mãe? Aí, ó. Do seu lado. Aí, eu vou colocar aqui amarelo. Eu tava encostada, acho que nessa aqui, não. Espera aqui, ó. Ah, ela tava aqui, essa. A melhor não vai pegar pra comer, não, né? O que que caiu? Já achou. Achou. Ah, meu bom. Ah, meu bom. Estamos aqui, pessoal, no preparativo das coisas gostosas, né, Irmã Guil? Vamos lá. Fala aí um pouquinho. O que que você tá falando de gostoso? Na verdade, a gente tá aqui preparando uma maionese que a Daniela vai terminar daqui a pouco, né, pessoal? Ah, vocês que tão vendo, né? A Daniela vai terminar, né? Mas tem duas, né? Tem duas. A Malene tá ali no peixe, ó. Na farofa. Olha que delícia. O peixe. Aqui tem de tudo. Tem peixe. Isso aqui é o quê? Carne de porco. Carne de porco. Tem tudo aqui hoje. Hoje tá valendo tudo. Tem uma baguncinha aqui, que a Irmã Guil tá arrumando. Tem assim, pessoal. Na verdade, eu só tô fazendo uma média. Porque eu tô querendo que ela terminou tudo isso aqui depois. Tá bom. A cunhada tá ali, ó, cortando a maçã pra maionese, né? É. Mãe tá ali preparando também a maionese. Ih, tá tudo feito. Olha só que delícia. Deixa eu desviar. Gente, pleno dia de ano novo. E olha como está. Tá chovendo, chovendo. Tô caindo uma chuvinha bem gostosa por aqui. Que pena. Foi chover logo hoje. Ali, ó, eu ia montar a minha mesa posta bem linda. Agora eu vou ter que mudar de lugar. Tô aqui preparando as sobremesas. Já foi pra geladeira. E por aqui só corre-corre. Pra comer lança mais tarde. Mostrar pra vocês, pessoal, a nossa mesa. Que eu preparei com muito amor e carinho pra família. Olha só que coisa mais linda. No tom de branco, rose gold. Tudo tons, assim, bem aconchegantes. E que combinam, né? Esse daqui é um suplá lá da Madecor. Ele é em branco. Todo vazado, gente. Cortada lazy. Eu amo as coisas de lá. Aí em cada prato aqui tem o prato, né? Normal, prato fundo. E tem o prato de sobremesa. Aqui eu coloquei o nome. Que também é lá da Madecor. Que é uma madeirinha cortada, ó. O nome. Olha que lindo. Pra fazer esses caminhos, eu fiz de juta, tá? Eu comprei pro metro. E cortei eles, os caminhos, tudo certinho. Aí aqui tem a taça. Que é lá da veste casa. Aqui eu comprei esse suplá e pintei ele de rose gold com spray. E assim tá. Os guardanapes são no tom de rose gold e no tom de cinza. E pra cada prato eu coloquei um nome. Ficou bem fofinho, né, pessoal? Olha só que lindinho. Aí aqui no meio, no centro da mesa, eu coloquei essas duas velinhas. Com uma taça virada pra baixo. Dentro da taça eu coloquei bolas. Que é aquelas bolinhas que a gente tem de Natal. Que usa pra árvore de Natal. Coloquei dentro, tá vendo? Uma temglita. Aqui eu coloquei essas florzinhas. Um passarinho. E tá assim a nossa mesa. Bem aconchegante. E muito fofa. O que vocês acharam? Eu achei que ficou muito fofa. E esse fundinho musical, no fundo, é a chuvinha que tá caindo aqui. Pra completar, estamos sem energia, sem força. Mas acredito que até a meia-noite chega. Então essa foi a nossa mesa. Que eu tô mostrando antes de todo mundo sentar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe grandemente esse ano de 2021. Fala, amor. Feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe e prospere. Que esse ano de 2020 que a gente possa enterrar ele com muita coragem. Porque esse ano de 2020 não foi fácil. Mas tenho certeza que esse ano de 2021 Deus tem coisas novas para nós. E é isso aí. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O tempo, Júlia. Sem direção. Direção? Sem direção. Abriu. Abriu. Eita, caiu, caiu. Desesperou. Dirigir. Desespero, desespero. Desespero. É ótimo, hein? Desespero. Desespero. Júlia, o tempo, Júlia. Acidente. Morrer! 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 É madeiragem! É madeiragem! É, meu. A pontei pra Bruna ainda. A madeiragem. A madeiragem. A gente todo mundo sabe falar, né? Ó. Foi. Foi bom. Assim ficaria bem mais fácil. Foi fácil. Você foi bom. Mas foi fácil. Não pode apontar. Agora eu queria pra irmão fazer na mídia. Quer fazer? Não, não, não. Quero não, quero não. Biu, quer fazer? Não, não, não. Saúl. Ai, bem. Você mesmo. Ele é o que? Lazer. Biu. Lazer. Lazer. Só o Júlia que tá fazendo. Você tá pensando? Fome? Olha o que. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Não, olha lá. Não, não, não. É lazer. Vai. Explodir! Estourar! Estourar! É algo científico? Úぉ! U knife. Ai, como é que fala, gente? É… Científico, é? Experimental, dica. Isso, existencia. succeeder. Química. Посuzir. Explosão! Explosão! Nossa! Caiu a bomba! Experiência! Vulcão! Erupção! Cadê o tempo? Vulcão! Paracela! É tipo... Terremoto! Tem a ver com química! É com química! É com química! Vulcão! Explosão! Explosão! Erupção! Meu Deus! Urisque? É... Pular! Fumaça! Experiência! Vapora! Tem! Vê se eu tenho! Meu Deus! Coluição! Ficção científica! Não! O animal! Pessoa! Peraí, Júnior! Vai! Peraí! Senta, meu filho! Posso começar? Peraí! Pode! Pode! Foi! Continência! Mandar! Soldado! Soldado! Tenente! Comandante! Sargento! Militar! Esquecido! Pensou! Distraído! Inteligente! Esmerde! 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 É inteligente! Inteligente! Esmerde! 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 Inteligentíssimo! Esmerde! 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 É uma palavra só? Esmerde! Esmerde! Depois de inteligente? Então não é o que eu tô pensando! É o que eu tô pensando! Policial! Atirador! Nossa! Eu sei! É alguém da inteligência! Policial ou inteligente? Agarra! FB! Inteligência! Inteligentíssimo! Inteligência! Inteligente! Incredigente! Alar! Vigiar! Olhar! Pausa! Atenção! O Parar! Todos odเจosos. Apontaria! Deixa eu conversar. Não tem alias! Atento! Conversar! Conversar! Des principe! Gesticular! Federal! Opa, no chamado! Apontaria minha cara! Observar! Observar! Não tem! O que é isso? Eu fiquei fazendo esse negócio. Gesticular. Observar. Falar. Mímica, palhaço. Aquele que faz mímica. Aquele que fica parado. Múmero. Aí só a Taiane Jô, né? É, olha lá a outra. Você fica só ali. Tá engraçada? Circle! Oh meu Deus do céu! Eu tô imitando ela! Ficando. Ficando. Pedro, e aí? Como que foi seu ano novo? Foi gostoso no sítio? Pessoal. É? Conta aqui pro pessoal. Fala, foi gostoso pessoal. Eu adoro o pessoal. Ah, eu adorei. Tomei banho de piscina. Né? Você gostou da piscina? Eu pulei o João. Você levou o que? Eu pulei o João. Você levou o que? Um caldo? Um caldo. Eita nóis! E foi gostoso? Uhum. Ah, então tá. Então fala assim. Beijo pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Joga aqui um beijo pra eles. Tchau.